Cuidado, o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Ricardo Apaixonada Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Oh, 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 oh! Se você tem um cara de cima Estamos no pego, levado um parado de paladitos Da noite, na noite, não me tomo a mim Eu sou o problema, porque eu tô ouvindo a dormir Me amas, como te saco de aqui Si o la disco pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Como tu teima, pero não sabe igual Não te vou mentir Eu quero agora Excuse me, ela pressa, se sonora o boobie Esse equipado está mais que um doomy Se vai quemar no break da uni Escucha dos catorcillos na cunha Não sei que vai passar, me que é guapa Não está solta se escuta É bom, 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 bom Bênim on me down Corre Carolina e Bênim on me down Corre Carolina e Bênim on me down Corre Carolina e Bênim on me down Corre Carolina, Carolina, Carolina Corre Carolina e Bênim on me down Quitando-te a roupa, bella, co Te agarro por cuello e te cambio Apretando-te a la negra de cuatro Tu eres duro, tu eres duro Tu eres duro, tu eres duro Tu eres duro, papi, dame más duro Yo, yo, yo tengo una punta cuarenta Cuidao con lo que intentan Y si la baby se viste de gata El alcohol la pone perra Baja en parte este o Yo a la baby puesta por bellacar Yo quiero uno como vos Mejor que ser en dos Fuma, fuma, pa' que le ato Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Armar toda una revolución Cuando el ritmo me ataca Me suelto y me pongo maniaca Nadie me opaca Apunto y disparo como acá Buenas noches, pilla de agua que se quema Le explotó la rola Falta esa cintura como chamba en la pistola La nena de controla Me enviando la cola Porque no tiene gato Cierro y ni ella sola Yo no estoy por ella Tu barrerito Quiero verte en pola en la silla Por las rodillas Y olvidarte, debo metigarte Con un reloj Y la amanecilla Está bien fría Le gustan los billetes En un día fueron cinco veces Le curé la garganta Y no fue con los teces Ella se lo merece Por tanto, sabrosa, corriente Como tan cura Poder na cama Não quer poder no coche Se tu não quer Passa bem que tá vindo Outubo, cê treta e vem Não quer DJ Alvary Vamos usar essa noquinha É na volta e vem fazendo o movimento Pra, pra, pra Pra, pra, pra Bunda pra lá Bunda pra cá Olha que tá Pra, pra, pra Tô ficando pirado Vendo ela revelar Olha que pra, pra, pra Dê-me duro, papi, dê-me mal I'm feelin' I'm touchable Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.